Música 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 E aí O que é o Faulo Pitos? O que é o Luoginid, o bala de volta é a piscina. O que é o Luoginid, o bala de volta. O Luoginid, o bala de volta é a piscina. O Pitos... O Pinto, o Biganos, o Biganos, o Biganos, o bala de volta é a piscina. A piscina do Paolo Pinto. O que é o que é o que é? Não conseguiu. E aí E aí Abre o Maripiça é o Carripeira, o Supt, que está criando o Carrija, com o Cus, o Gleiro. Vamos ao Piganos, aqui no Piganos, aqui no Piganos. Pichumas, os pais estão no meu pé aqui no Rio de Rio. O Piganos no Supt, vai blocar o cambas. Apoio do Piganos, no Piganos, no Piganos é o 44, no 45. O que é o que é o que é? Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.